Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar filé recheado com gorgonzola. Essa é aquela receita especial, é perfeita para você arrasar na cozinha. Se for acompanhado ainda de um risoto, aí fica perfeito. Então se você quiser ver alguma receita de risoto, ver algumas sugestões de risoto, já aproveita e dá uma olhada no card que está aparecendo aqui em cima. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de filé mignon bovino, queijo gorgonzola, manteiga, azeite, pimenta do reino e sal. Bom, essa receita é muito rápida de fazer. No máximo você vai demorar aí uns 20 minutos. Então eu vou começar cortando a minha peça de filé mignon. Eu estou usando aqui filé mignon, mas você pode usar qualquer outra carne da sua preferência. Pode ser uma alcatra, pode ser uma maminha, pode ser uma fraldinha, você que escolhe. E o queijo também. Eu estou usando gorgonzola porque é o meu queijo preferido. Mas você pode colocar o queijo que você preferir. Então vamos lá. Vou cortar em dois assim para caber na panela. Enquanto a gente frita e essa parte aqui eu vou usar para alguma outra coisa. E agora o que eu vou fazer é um furo no meio da minha carne para eu poder encher de gorgonzola. Então eu vou enfiando aqui essa faca, que não é muito grossa. E vou colocar até quase o final dela. Vou deixar um espacinho, porque eu não quero que vaze do outro lado. Já era. Tá bom assim, eu já consigo enfiar lá o meu queijo. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro pedaço. Bom, e agora eu vou cortar a minha gorgonzola. Então agora é só colocar o queijo lá dentro. Já coloquei o queijo aqui dentro. Então agora eu vou costurar com um palito. Já recheiei o meu filé. Então agora eu vou temperar. Então eu vou colocar aqui na minha tábua azeite, pimenta do reino e sal. E aí eu vou passando a minha carne até ela ficar bem bisuntada. Agora eu vou colocar a minha carne aqui. E vou colocar azeite aqui em cima e temperar com sal e pimenta também. E agora eu vou dar uma esfregadinha nesse tempero todo na minha carne. Vai ficar bem saborosa. E agora já era. É só grelhar. Vou colocar aqui na minha frigideira um pouco de manteiga e um fio de azeite. E aí vou dourar o meu filé. Coloquei o meu filé aqui e agora eu vou deixar ele não vou mexer. O segredo do filé é esse. O meu filé já dourou de um lado. Então eu vou virar e dourar do outro. Meus filés já douraram de todos os lados. Então agora eu vou colocar eles numa forma e vou levar pro forno, uns 230, forno alto, por uns 10 minutinhos. Só pra finalizar e derreter o queijo dentro. Então vamos lá. Meus filés estão prontos. Então agora eu vou tirar os palitos. E aí vou fatiar pra gente ver como ficou. Vamos lá. Cara, não tinha como ser diferente. Tá sensacional. A carne extremamente macia. E o recheio de gorgonzola é o recheio de gorgonzola. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.